Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande e no vídeo de agora nós vamos trazer o valor da multa recisória do técnico Jorge Sampaoli se ele fosse demitido agora pela diretoria do Flamengo. Será que é um valor alto? Será que é isso que pode estar segurando Sampaoli no cargo de comando técnico da equipe do Flamengo? Nós vamos contar aqui para vocês o valor e aí vocês vão responder se vocês acham o valor alto, como que vocês avaliam esse valor da multa recisória do técnico Sampaoli com o Flamengo. Tem também os números da renda aí e tem algo curioso, o Flamengo não vai ficar com a renda total de R$ 26.343.300,00 que foi a renda do jogo do Flamengo contra São Paulo pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Claro, ingressos absurdos. Tem também uma curiosidade, bastidor aí, uma informação de bastidor. Eu vou falar já já e foi sobre a escalação do Gabigol. Mas antes, galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilharem o vídeo com os amigos, com as amigas. Assim você vai ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Outra coisa, KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Antes do Flamengo e São Paulo, no próximo domingo, que vai decidir o grande vencedor da Copa do Brasil 2023, o Flamengo enfrenta o Goiás na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. É um bom momento, talvez, para você fazer sua fezinha, sua aposta e garantir uma grana no Flamengo ou no Goiás. Se você acha que o Flamengo vai perder, pode apostar no Goiás também. O que importa é você utilizar o código Vene, porque você utilizando o código Vene, você tem direito a bônus. Olha que notícia maravilhosa. Vai perder essa oportunidade? Óbvio que não, né? Então corre no site da KTO, kto.com, e aproveite bastante todas essas oportunidades aí para você fazer sua fezinha, sua aposta. Vamos começar aqui com as informações sobre a renda, que chamou muito a atenção quando o Flamengo divulgou. Na verdade, o Maracanã divulgou lá no telão, né? E no momento que foi divulgado o valor da renda de R$ 26.343.300,00, torcedores presentes no Maracanã vaiaram muito a diretoria do Flamengo por conta do valor cobrado no ingresso. Para quem não sabe, o valor mais barato era de R$ 400,00 inteira, R$ 200,60,00, e R$ 4.500,00, o valor mais caro que era no setor Maracanã a mais. Então, obviamente, seria uma renda muito alta. Só que o GE disse o seguinte, o Flamengo vai levar, entre aspas, apenas R$ 11.200.000,00 da receita da renda do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A renda obtida no último domingo, na derrota por 1x0, diante de São Paulo e Maracanã, virou com folga a maior da história entre clubes no futebol brasileiro. A CBF divulgou na tarde desta segunda-feira o borderu do jogo, com um total de R$ 5.661.172,10 de despesas e retenções, o que, teoricamente, sobraria para o clube R$ 20.698.417,74. Porém, há uma ressalva de R$ 9.400.000,00 como complemento contábil por conta do regulamento da CBF. Pela regra da entidade, quando os descontos e ingressos são maiores que 50% por benefício dos programas de sócio-torcedor, os clubes são obrigados a registrá-los como se tivesse sido cobrado o valor de meia entrada. Por isso, a renda real do jogo foi R$ 16.861.141,00 e o lucro real do Flamengo de R$ 11.216.259,00. Pois é, caiu bastante, né? Então, assim, o Flamengo não teve ganho técnico, não teve ganho da torcida, o valor da renda também não será esse de mais de R$ 26.000.000. O Flamengo vai ganhar um pouco mais de R$ 11.000.000,00, segundo o site ge.com. Mudando de assunto, vamos falar um pouco de campo e bola? Porque o Arrascaeta, logo após a partida de ontem, fez um post nas redes sociais e disse o seguinte, se você ainda não desistiu, é porque você sabe que vale a pena. Mais 90 minutos ainda estão faltando. O que ele está querendo dizer? Que é para a torcida não desistir do Flamengo, para a torcida ainda acreditar que no Morumbi eles vão tentar reverter. Só que assim, o Arrascaeta, embora ele tenha feito esse post, ele não tem presença garantida no domingo. Pelo contrário, é dúvida e se ele for para o jogo, será na base de sacrifício, o que quer dizer que não teria o Arrascaeta 100% fisicamente, o que é uma preocupação em tanto. Então, é legal o Arrascaeta fazer isso, mas eu acho que antes ele tem que se preocupar com o processo de recuperação. E eu acho que o Arrascaeta vai para o jogo, no sacrifício total, porque eles sabem que é a última oportunidade, a última chance do Flamengo conquistar um título na temporada 2023, que independentemente do título da Copa do Brasil, eu considero uma temporada vexatória. Para mim, é a pior temporada da história do Flamengo. A pior, a pior, a mais, como é que eu vou dizer aqui? Ai, meu Deus. Porque a de 95 do ano centenário também chamou muita atenção, criou muita expectativa e o Flamengo nada arrumou. Essa temporada 2023 é a mesma situação, muita expectativa para nada, graças à diretoria do Flamengo que se auto-sabotou. A verdade é essa. O São Paulo é culpado, os jogadores são culpados, mas a maior culpada nessa história toda é a diretoria do Flamengo. E vamos lá, pessoal, entrando nesse debate aqui agora, em que lugar do mundo, em qualquer empresa, que funcionários que tiveram um rombo absurdo, que tiveram um péssimo rendimento, seriam mantidos em seus respectivos cargos. Só no Flamengo. Bruno Spindel não é cobrado, Marcos Braz não é cobrado, Juan não é cobrado, Fabinho não é cobrado, ninguém é cobrado. Eles erram, 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 e ninguém vai ser cobrado. Ninguém! Eles não são cobrados. Isso é incrível. Então, só no Flamengo isso está acontecendo. E para piorar essa situação toda, o clima já não é dos melhores, inclusive a escalação de Gabigol como titular no jogo contra o São Paulo não agradou a muita gente do atual elenco, não só pela presença do Gabigol no time titular, mas pela forma que ele iria atuar, aberto pela direita. Todos os jogadores sabiam que ele não ia render assim, só o São Paulo teimou e colocou o camisa 10 e a gente pôde ver que o lado direito do Flamengo foi uma mina para o São Paulo e o Dorival Júnior soube explorar muito bem porque o Gabigol não ajudou na marcação e o Wesley ficou sobrecarregado. Então os próprios jogadores no dia a dia ali do Flamengo não gostaram da escalação do Gabigol porque sabiam que não era o ideal. Era para o São Paulo fazer como ele fez contra o Botafogo. Pedro e Bruno Henrique no ataque e o Gabigol como opção no banco de reservas. Esse era o entendimento de grande parte do elenco, mas não foi assim que o São Paulo fez e o resultado vocês já sabem. A questão é, o que ele fará para domingo agora? Gabigol suspensa um brasileiro, não pode jogar contra o Goiás. Será que vai ser titular contra o São Paulo novamente? Fica a incógnita, ainda mais se o Rascaeta voltar. A gente vai ver aí o que o São Paulo vai arrumar dessa vez. E para finalizar, galera, muita gente me questionando aí o valor da multa rescisora do São Paulo. O que eu apurei hoje, segunda-feira, é que o valor da multa rescisora dele está girando em torno de 2,5 milhões de euros, que dá cerca de 12 milhões de reais. É muita grana. Isso se o São Paulo for demitido hoje. A multa hoje é essa, de 2,5 milhões de euros, que dá em torno de 12 milhões de reais. A pergunta que eu quero deixar para vocês. Vale a pena demitir o São Paulo agora, mesmo pagando essa multa? A multa é alta. Quero a resposta de vocês aí nos comentários. Beleza, galera? Conto com vocês. Tamo junto. Forte abraço e fui!